Um motorista de 43 anos morreu hoje pela manhã num tombamento de um caminhão em Pirapózinho. A gente tem as imagens pra te mostrar. Olha só, foi nesse trecho que tá em obras da rodovia Assista Tobriã, entre Pirapózinho e Prudente. Esse caminhão aí, gente, descarregava cascalho quando acabou tombando na lateral da pista. De acordo com testemunhas, o motorista tentou pular do veículo antes do tombamento, mas ele bateu a cabeça. Foi levado pro Hospital Regional de Prudente, mas infelizmente morreu logo depois de dar entrada na unidade de saúde.